A Justiça solicitou ao Ministério Público que encaminhe à Grécia o processo que condenou aqui em Minas Gerais um grego à prisão por crimes cometidos na cidade de Inhapim. Ameaça e incêndio em residência no ano de 2017. Condenado à prisão pela Justiça de Inhapim, o acusado atualmente está foragido na Grécia. O pedido de extradição foi negado com base em um tratado que proíbe a entrega de cidadãos nacionais. Contudo, existe um decreto que permite que, em casos de recusa de extradição, o país de origem do acusado, no caso a Grécia, inicie o processo penal. Segundo a segunda, a promotoria de justiça de Inhapim, o pedido de envio do processo à Grécia foi feito uma vez que a prescrição da pena não ocorreu, visto que a condenação a cinco anos de prisão transitou em julgado no ano de 2019 e o prazo de prescrição é de 12 anos. Portanto, o Estado ainda pode exigir o cumprimento da pena.